Como você vai fazer pra nunca mais usar fralda de cachorro, olha aí, vamos fazer xixi-cocô, vamos, vamos, você vai condicionando o seu animal, sempre fazendo lá fora, você vai falando xixi-cocô, você leva ele pra fazer lá fora, tá vendo? Ele já até sabe a palavra chave, aí você nunca mais usa, gasta dinheiro com fralda pra cachorro, tinta nova, fizeram xixi aí, né, alguém já espreiou o portão novo aqui de casa, cadeira, vamos, aí ó, ele vai, faz o número 1, depois faz o número 2, Só que aí você fica na dependência de vir aqui todas as vezes por dia, né, a gente reveza aqui Vai Morgana, anda Ela dá um tempinho Ó Tá se preparando, sentindo o cheiro É que ela tá estranhando o cheiro da tinta que eu tava começando a pintar o portão ontem Bom, aqui já tá feito o tutorial E ela tem uma mania de correr, ela se assusta com o que sai dela e ela sai correndo Vou até mostrar pra vocês aí o galopinho dela Quer ver? Dá uma olhada, pessoal, olha aí, ó Corre que o cocô vai pegar você Se inscreva no canal, dá aquele like, pessoal, por favor